Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu trouxe esse vestido infantil, na verdade é pedido de várias seguidoras minhas aqui do canal. Então, eu coloquei aí pra vocês a tabela de medidas do que você precisa tirar. Então, tira um print aí dessa tabela de medidas pra você poder tirar a medida da criança que você for modelar. Eu vou fazer a minha modelagem tamanho 5, 4 ou 5 anos, tá? Mas, vale pra qualquer tamanho de criança, que idade de criança, né, é só você seguir as medidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um retângulo, né, sempre com uma linha inicial, depois a gente esquadra ali. Eu tô lançando aqui a altura do corpo. A altura do corpo da minha criança, que eu tô fazendo esse modelo, é 28,5 cm, tá? Então, nesse ponto, eu esquadro uma linha pra mim poder lançar a largura do tórax. No caso dela, deu 17 cm a quarta parte. Então, eu peguei o contorno do tórax, dividi por 4, e aí deu 17 cm. Aí, eu crio esse retângulo aí com altura de corpo e largura. Agora, pra criar o degolo, eu saio ali 5 cm e desço 6,5, tá bom? E ligo em ponto curvo, né? Ligo curvando aí. Agora, eu vou lançar o comprimento de ombro, que deu 7 cm, e vou descer 1,5 de caída de cava, tá? E aí, eu vou ligar os dois pontinhos dessa forma. Agora, eu vou só reforçar aqui o contorno do meu decote, pra vocês verem melhor. Agora, eu vou lançar a altura de 13,5, essa medida de 13,5, que é a altura de cava, e vou esquadrar essa linha dessa forma. Feito isso, eu vou fazer, ligar o ponto do final do ombro até o final da cava, em curva, passando ali quase que 1 cm, tá vendo? Além da minha linha esquadrada ali. Aqui, eu vou lançar a quarta parte da cintura. Não pensa, não coloca pence, tá? Porque criança não tem seio, então, a gente não coloca pence. Criança também é mais quadradinha, né? Agora, aqui no meio frente, eu vou ter que fazer uma correção, por quê? Porque o corpinho da criança, eu vou desenhar aqui pra vocês, ele é meio empinadinho, né? Aqui, assim, ó, a barriguinha da criança. Minha jogadinha pra frente, né? O ombrinho e aqui as costas, ó. Vou desenhar o bracinho aqui, o pescocinho. Então, o corpinho da criança é mais ou menos assim, né? Meio jogadinho pra frente. Então, a gente tem que compensar essa caidinha aqui, tá vendo? Então, o meio frente acaba ficando um pouquinho maior que as costas. Então, a gente desce aqui 1 cm no meio frente e liga até a cintura com uma régua curva, tá? Feito isso, agora, eu vou pegar a mesma largura de tórax e vou jogar pra cá pra eu poder criar o corpinho costas. Fecho o retângulo e aí, vou lançar os 5 cm também que eu saí de degolo e 7 cm de ombro. Tô dando continuidade na linha da cava, esquadrando da mesma forma que eu fiz na frente, ó. Só que pra cava costas, eu não saio quase nada ali, tá vendo? Da minha linha de esquadro, quase nada. Enquanto ali na frente eu saí praticamente, né, quase que 1 cm, nas costas é um belisco de nada ou nada, tá? Agora, aqui no meio costas, eu vou descer o decote 2,5 cm e vou ligar também fazendo uma curva. Desço a caída de ombro, que é mais ou menos 1,5 cm e ligo os dois pontos. Só que aí, gente, eu tinha esquecido que criança também tem caída de ombro, então, eu subi ali 1,5 cm no corpinho costas, tá vendo? Pra gente fazer caída de ombro, não pode esquecer, porque senão a roupa dá defeito, gente. Caída de ombro é muito importante, mesmo em roupa de criança, tá? Então, eu subi aqui 1,5 cm e refiz o decote também subindo 1,5 cm. Agora, eu vou lançar a quarta parte de cintura. E no meio costas também, eu vou subir 1 cm pra compensar ali o corpinho da criança. É muito importante fazer isso, porque criança, geralmente, ela tem esse empinadinho, né? E aí, ficou assim. Agora, eu vou fazer umas alterações aqui no meu molde. Me baseando primeiro no modelo, porque o modelo, o decote sai um pouquinho do degulo, né? É um decote mais abertinho, então, eu desci ali 1,5 cm. Saí mais ou menos... Quer ver? Uns 3 cm ali no ombro. E aí, refiz o decote, saiu também 3 cm ali nas costas e deu ali no meio costas 2,5, tá bom? Eu acabei tendo que aumentar um pouquinho ali o comprimento do meu ombro, porque senão ia ficar meio cavadinha demais esse meu vestido. E eu quero esse babadinho bem encaixadinho no ombro. Então, por isso que eu saí ali uns 0,5 cm, gordinho, menos de 1 cm, tá? E aí, também, saí aqui nas costas, também, um pouquinho no ombro. E isso é por causa do modelo e do tamanho da minha criança, que ela é... Ela tem 4 anos, mas ela é meia grandona, sabe? Então, por isso que eu precisei aumentar ele um pouquinho e soltar também um pouquinho no busto também. Mas é pouca coisa, meio centímetro, tá bom? Então, sempre antes de você cortar, dá uma conferidinha se o seu molde... Como que ele tá na sua criança, pra ver se dá tudo certo. Fechou? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o... Detalhe do decote. Então, pra isso, eu preciso primeiro marcar onde que... Primeiro marcar onde que ele vai morrer. Então, eu vou colocar um pique aqui, aonde que eu quero que ele termina, tá? Esse pique é aleatório, tá bom? Aí, o que sobrou, eu tiro essa medida pra me saber quanto que eu tenho aí de cava. A minha deu 24 cm. Então, eu crio uma linha reta aqui. Coloco essa medida, lanço essa medida de 24 cm. Que é o contorno da minha cava. Coloco quanto que eu quero de largura desse meu babadinho. No caso, eu quero quatro. E aí, eu fecho esse retângulo, tá? Então, é contorno da cava mais largura. Tá vendo que eu parei antes? Por quê? Porque eu vou dar continuidade na pontinha aqui em curva, olha. Tá vendo? Pra dar aquele efeito curvadinho. Na verdade, essa parte que costura e essa faz a bainha, tá? Isso é muito importante. A parte curva é a parte que a gente vai franzir e encaixar na cava, ok? Agora, pra gente colocar o franzido aqui, tem uma dicasinha. Se você quiser, olha, pouco franzido, a gente aumenta a metade de 24. Então, 24 mais 12 dá 36. Então, a gente vai fazer uma tirinha de 36 cm por 4. Se a gente quiser um franzido bom, aí a gente coloca o dobro. Então, vai ficar 48. Então, uma tirinha de 4 por 48. Agora, se a gente quiser muito franzido, aí a gente coloca o dobro e mais um pouquinho, tá? Só que aí vai ficar bem franzidão. A gente tá vendo aqui que o nosso vestidinho não tem, assim, tanto franzido, né? Bem levinho. Mas aí, como você vai tá fazendo o seu, você vai colocar o tanto que você quiser, tá bom? Então, por aqui tá pronto. A saia também é uma saia franzida. Então, eu não vou fazer molde, vou cortar só uma tira na largura do comprimento da saia dela, que é 40 cm. E mais o babadinho também eu vou cortar separado uma tirinha maior que a saia, porque ele também tem franzidinho. Tá vendo que o babadinho também franza e prega na saia e depois franza a saia. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu cortei, como que eu costurei. Então, te espero lá. Beijo e tchau!